A PRF de Patos de Minas, com apoio da Polícia Militar, também de Patos de Minas, com a guarnição Roca, na noite do dia 19 de janeiro de 2022, na BR-365, prendeu um homem com idade de 35 anos, transportando 6 kg de pasta base de cocaína e 2 kg de cocaína em pó. A droga estava oculta no tanque do veículo que o autor conduzia. Essa droga é avaliada em um milhão de reais, é um valor aproximado isso aí. O autor relatou à guarnição policial que levaria a droga de Ribeirão Preto para Salvador e receberia 3 mil reais para concretizar o transporte. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Patos de Minas.